A BATALHA DE KING'S LANDING Estamos prontinhos para lutar esta batalha, no último episódio nós tivemos aqui a prosseguir as nossas conquistas no norte, agora o Ronat Morrigan e o Barristan Morrigan estão a investir também, temos 4 exércitos ao total, os Stark estão a ser destruídos absolutamente, mas temos aqui ainda no sul as velhas guerras com os Arryn para resolver e eles trouxeram um full stack e mais uns reforços para tentarem atacar os Stannis e tentar ficarmos com a nossa capital, mas nós não vamos obviamente deixar que isso aconteça porque... Enfim, é a nossa capital, certo? Exatamente, não podemos deixar que eles fiquem com o KING'S LANDING que demorou tanto tempo a conquistar, foi preciso duas vezes, duas vezes acercamos E foi muito difícil, mas vamos ouvir o discurso do rei Stannis, enquanto que esperamos para ver o que é que o inimigo decide fazer Sempre, sempre um homem de poucas palavras, mas de grandes ações, grandes Stannis Agora bem, onde é que está o inimigo? Espera Desconcentraram-se todos aqui? Ótimo, então vai ser fácil para mim destruí-lo Vamos deixar algum material ali E os reforços estão aqui Se o inimigo se deixou aqui Eu penso que eles virão nesta direção Eu vou tentar entrar nestes portões Portanto vamos trazer as nossas unidades para estes portões também Vamos pôr um lanceiro aqui Outro aqui Outro aqui E vamos pôr as nossas unidades de infantaria pesada Uma aqui Outra Então Outra aqui E uma última Aqui Ok, depois formamos Eu penso que as muralhas não vão ter grande ameaça Porque eles só estão a usar uma torre E eu vou tentar pegar fogo a ela E como tal Eu vou tentar pôr aqui os meus arqueiros Na melhor posição possível para dispararem sobre a torre Vamos pôr uma unidade aqui e outra aqui E os besteiros Vamos concentrá-los nestas muralhas daqui Vamos lá Vamosпラver Vamos 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 Nesta muralha realmente eu não preciso de arqueiros, só preciso nestas. Vamos pôr mais uma unidadezinha aqui assim e deixa eu ver se estas são todas nas muralhas que eu quero. Ah, ainda há aqui uma. Vamos pôr esta aqui, ok. E vamos pôr vocês com fogo e sem skirmish mode. Vamos deixar o Stannis talvez aqui perto da beira do portão para perseguir algumas unidades quando elas começarem a fugir. E vamos começar. As arquezas que ainda não conseguem disparar sobre o inimigo. Agora é uma questão de aguardar. E aí marcha, o exército dos Arryn querem se vingar do que lhes aconteceu nas terras pluviais, sem dúvida. E estão a tentar ver se ficam com a King's Landing para eles. Os Arryn que se mantiveram neutros no início desta campanha e que não jogavam por nenhum lado dos Reis e que agora, pelos vistos, também querem ser Reis do Aestros. Mas não sei se vão conseguir não. Estes Arqueiros parece que já disparam sobre este Ram. Do que será o Jean? O Jean! E- O Jean! Diez! Ai amarelo! Ai amarelo! Seria aqui! Parece que não a gente meviu praeters que estão sublimistas. Mas são as borr primas! Penso eu. Acho que estas são mesmo torres com balistas. Estas aqui, é? Olhem aquelas para entrar. Portanto, se as balistas lançarem fogo, podia ser bom para tentar queimar o ram deles ou então a torre. O ram acho que já não vamos lá. Mas se eu vos trouxer para aqui, rapidamente, será que conseguem pegar fogo à torre? 3%, ok, não é mau. Ha! Nossas balistas também já estão a acertar. Não estão a conseguir fazer grande coisa. Olha lá balistas, vocês que conseguem pegar fogo a eles, porque senão eles vão conseguir entrar nas muralhas e aí estamos tramados. Nós temos mesmo que reduzi-los apenas ao ram. O problema é que eles têm muito material de cerco ali, se quiserem podem ir lá pegar. Mas não sei que ideia foi esta do computador fazer isto. Porque assim, eles estão a perder muitos mais homens. Quer dizer, ainda não perderam nenhum, não é? Mas ok. vai lá torres, desparam. Vem lá torres, te parem. E isso? Ótimo! Isso! Ok, vocês podem parar de disparar fogo e começar a disparar só nas unidades deles. Nossos crossbow não estão a fazer um grande trabalho. Estão atingidos! Nós estamos atingidos! Vamos lá, mais um bocadinho. Nós não conseguimos pegar fogo é isto, caramba. Eu acho que é a partir dos 30% que começa a pegar fogo. Portanto, mais dois... Não pode ser que pegue fogo. Olha lá, vocês têm que acertar também. Hum, acho que não vão conseguir. Aqui vamos nos preparando para receber o inimigo. Pelo menos já matamos 12% do exército. O que não é completamente mal. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Ok. Os filhos da mãe conseguiram entrar nas... Espero que sim. Vocês vão ter que aguentar aqui. Aqui vai ser muito difícil defender. Tendo eles conseguido... Tendo eles conseguido... Nós não temos infanteria suficiente para defender. Olha o general deles aqui. Ah, também não digas isso, por amor de Deus. Até parece. Preciso exagerar também. Para já até está a correr bastante bem. Ok, o inimigo vai entrar. Vamos vir para aqui. O que é que eles têm aqui? O que é que eles trouxeram cá para cima? Os mounted knights. Uma merda. Ok, nós vamos para cá também. Vamos ter que usar as nossas unidades como melee infantry. E não como crossbows. Vamos ter que aproveitar que tem bastantes unidades. O que vai ser bastante difícil porque... Eles são muito bons. Olha, um dos generais já se foi, o que é bom. Agora temos de tentar acabar com os outros. Ok, Sunnys. Vem cá para fora. Vamos tentar fazer uma carga nas costas deles. Acho que eles já estão a avançar com os reforços deles. Acho que eles já estão a avançar com os reforços deles. O que é mal. Out. 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 Já tem aqui algumas unidades a fugir. Ah, mas ainda tem bastantes a lutar ainda. Temos de tentar matar o outro general deles também. Vamos lá, tentei matar este gajo. Está aqui. Acho que é o Lionel Royce. Eram dois Royce. Não estou enganado. Eiii. Veio outra unidade para aqui. Que merda. Nunca mais vamos conseguir vencer isto agora. Ok. Crossbows. Eu preciso de vocês todos ali. Em massa. Não, não, não. Matem-no. Não deixem o gajo fugir. Olha aqui quantos fugitivos. Vamos ver se acertamos neles. Vem ajudar os vossos irmãos aqui. Vossos irmãos de armas. Estão a ser absolutamente oblitrados. Como é óbvio, não é? Não, não é? Só a metade do inimigo resta. Ótimo. Já não é nada mal. Estão aqui a fazer uma carga nestes desmounted. Knights. Com Stannis. Aproveitando o quanto que eles estão em fuga. Vocês venham para aqui caramba. Ok. Vocês fiquem aqui para esperarem pelos reforços. Até matar este Spear Malisha. Eu acho que ainda há uma chance de ganhar isto. Penso que sim. Os reforços assustam-me um bocadinho. É verdade. Mas é. E o Stannis não está nada numa boa posição aqui. Porque está a apanhar com as flechas e... E com os tiros das balistas. Gostaria para os binenses e não as trocadas. Não parecem que eles podem nos brilharam para nós. Atação da paz. Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Será que eu posso expansar uma unidade daqui para vir ajudar? Mas só uma, o resto vai ter que ficar aqui para receber os reforços Tentar atacar este Spear Militia com uma carga Vamos lá Stannis, vamos lá defender King's Landing, defender o trono que tanto tempo demoraste E mais mereceste conquistar Não sei para que é que estão a passear ao lado deles, é isso matem-nos Vamos lá Stannis Vamos tentar atacar este Crossbow Militia agora Sério que estes caras estão a fugir? Tentando esperar para este gajo então Ótimo, fiquem aí Especadinhos a olhar, eu não me importo Passou uma lixa foram-se à vida Ok Stannis vamos retirar Ok, vocês estão tentando esperar no inimigo o melhor que puderem Eu não sei se algumas unidades eles estão a tentar subir pelas escadas ou não Mas, just in case, vou deixar esta unidade de Infanteria aqui Ok, vamos recebê-los aqui nos portões Vamos até fazer uma carga nos Desmounted Knights Com Stannis Ok, vem alguns Vamos lá recebê-los Ai, eles fogem instantaneamente Atrás deles Stannis aqui uma carguinha atrás deles Por favor Tentar que as baliças não nos atinjam Ah isto é uma carga promissora parece Grande carga Grande carga, excelente Stannis, excelente 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 carga Ok, agora vamos voltar para lá Antes que as torres nos ataquem Isto está praticamente ganho malta Ótimo, foi uma boa batalha Sem dúvida Sem dúvida As grandes defesas de King's Landing ajudaram a vencer As defesas estruturais, claro Ótimo Bom Agora é só mandar aqui o Stannis matar algumas pessoas Apanhar alguns vamos lá e a E aí tchau Estamos Lembrados E mal possamos, vamos sair da batalha Mal a parecer que a gente Já ganhou, porque Eu não tenho muito interesse também em perseguir toda a gente E tenho mais coisas para tratar hoje no norte Portanto, vamos lá Eu sei que agora nós temos episódios extra Aliás este é o primeiro episódio extra Primeira segunda-feira que a gente está a jogar esta campanha Mas Enfim Não quer dizer que desperdiçamos tempo com isso, não é? Temos que aproveitar Porque Eu digo que os Stark estão quase derrotados, mas Nunca se sabe, não é? Nunca se sabe Ok Olha lá, tentem apanhar estes pelo menos, antes que eles fujam Ah, já não vão conseguir Ok Quem é que ainda foge Ainda há aqui um general deles que conseguiu fugir Não, ainda está de pé o gajo Do Zerrin O gajo ficou ali Então se sabe, não é que não aceitas a minha ordem contra ele Então se sabe, não é que não aceitas a minha ordem contra ele Não, ainda está de pé o gajo Este é um general também O gajo está de pé Ah, já de pé O gajo está de pé Ainda está de pé Ainda está de pé Ainda está de pé Então, vamos ver quem chega primeiro, se o Stannis e as minhas outras unidades, provavelmente mesmo assim o Stannis chegará lá primeiro, quando elas chegarem lá já não estão exaustas exatamente, o que não é muito bom, mas também este exército é para retreinar, eu penso que os Aryan não devem ter mais nenhum full stack aqui perto neste momento, portanto dá tempo para a gente treinar antes de termos atacados outra vez. Ok, acho que o Stannis ainda vai conseguir lá chegar primeiro. Ou então não. Ok, este Mounted Knights... ele vai ficar parado e vai, parece que não vai fazer carga nenhuma, portanto podemos simplesmente entrar e atacar. Então não morrem gajo nesta unidade? Ah, estava a ver. Os homens estão ganhando a batalha. Ok, se nós continuarmos assim, vamos derrotar o inimigo. Mas está difícil, ele vai morrer também. Já devem ter fugido. Agora sim. Agora sim. Update! Eu já tinha previsto isto no último episódio, antes de saber que King's Landing era uma cidade muito grande e muito difícil de defender. Mas, cá está e vamos executar. E cá está, King's Landing, perfeitamente defendida. Vamos retornar. Vamos retornar. Vamos retornar, quem pudermos. E... Ah, vocês vão voltar para Rosby, onde pertencem. E vou despechar esta unidade que eu não quero isto nas minhas guarnições. Falando nisso, o pequeno conselho já terminou. Para quem não sabe. Revolvando para lá. Ainda, já acabaram as decisões do nosso jogo dinâmico. Estou tarde para falar agora, laddie. Mas, ah, nada mal. A sua serviço. Ok, mais um marcador. Este vai para o Dorne, se não estou em erro. Vamos ver se ele chega lá antes da campanha acabar. Ahm... É, estas coisas estão a correr bem. As coisas estão a correr bastante bem. Bastante e bem. E agora é continuar contra o Stark. Vamos conquistar o White Harbor aqui com o... Ellen Karen, filho do Cletus. Ironwood, que pertence aos Martel. Dois para um só, sério? Por amor de Deus. Estas autores contra o Stark são mesmo estúpidas, mas ok. Vamos saquear o White Harbor. E mais um de Dread para o Alien. E vamos reparar tudo o que destruímos. Finalmente mais uma cidadezinha para a nossa economia florescer. Ótimo. E vamos... Ir aqui construir uma torre de vigia. Porque o norte... É amplo para caraças. Que verdadeira. Nova-Leia. Daqui a esta também está pronto para continuar. E vir para... Carhold, retomar Carhold. O Richard Cruel. Bom, aqui estamos a preparar a guarnição já, não é? É sim senhora, faltam dois de vocês e um de vocês. Vamos então para Carhold. Nos próximos três turnos estaremos lá. Vamos fazer uma torre de vigia aqui com o Ronald Morrigan. Para podermos ver o meu espião em direcção a Winterfell. Cá está. Winterfell. Capital dos Stark. Que vai ser tomada por... Bonnett de Merciless. Não falta muito. Deixem-me só controlar as guarnições do norte, que eu estou um bocadinho distraído com isto. Ok, estes arqueiros têm que vir na realidade para Barrow Town. E aqui, nós estamos a retreinar, mas podemos já tratar de deixar aqui dois... Não. Eu vou fazer isto no próximo turno, quando estiver tudo reconstruído, para recortar também já os besteiros. Já fica tudo controladinho de uma vez só. Ótimo, 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 ótimo. As coisas estão a correr muito bem. Neste momento os Stark já devem ter muito poucas terras agora. Tem seis. Portanto, Winterfell. Dreadfort, alguns aqui. Carhold. Conto três, quatro. Eu tenho quase sido que Barrow Town é uma cidade neste jogo. Meu Senhor. Eu vou se torcer a sua cabeça e espetá-la no seu neve. Orders. Gostaria de trazer o Barrison nesta direcção. Porque eu acho que eles têm a outra cidade mais para aqui. Vou fazer aqui a Mold's Tower. Deve ser para aqui. Acho que é Depot de Mold. Qualquer coisa assim. Ok, Stark. Vamos ver o que é que vocês têm para me desafiar. Até estou curioso. Até estou curioso. E nós estamos mesmo quase a esmagar o Stark. Penso que teremos mais algumas batalhas contra eles. Lutadas, porque eles ainda devem ter algum full stack por aí. Mas depois é os Greyjoy e bye bye. Falarmos Greyjoy. Eu esqueço-me sempre de mover a merda dos navios aqui. Que estão a vir. Aliás, antes de irem para o norte. Eles vão só espiolhar aqui um bocadinho no meio das ilhas de ferro. E esperar que os Greyjoy não tenham frotas muito fortes para os mandar abaixo. Se bem que esta frota é quase impossível de destruir. E agora os Greyjoy costumam ter frotas muito boas. Portanto, temos que ter cuidado. Ok, Bryce, vende-me. Onde é que está o meu outro marcador? Foi pena só termos conseguido recortar marcadores tão tarde na campanha. Mas... Dinheiro é sempre dinheiro. Nós agradecemos. E nós agradecemos. Ora nós já estamos prontos para sair do White Harbor. Estamos sim senhora. E juntarmos-nos aqui. E nós vamos também marchando em direção ao Dreadfort. Porque convém espalhar as nossas tropas o melhor possível. E vamos recortar aqui então... Ui, dois espiões. Os bestéis não estão disponíveis ainda. Portanto, vamos frotar dois arqueiros a partir de Maud Cailin. E mandá-los para lá. E Maud Cailin, na verdade, precisa de uma melhor guarnição. Precisa sim senhora. Mas o herdeiro... Ah, vais recuperar Last Arth? Ok. Eu tenho que pensar estrategicamente com o Ronat. Eu vou mandá-lo para aqui. Porque isto funcionaria como uma batalha de ponte caso eles me atacassem. E vou esperar que eles me ataquem. Aqui eu não queria muito mover-me de Torrin Square. Porque este gajo, se quiser, pode vir aqui a cercar no próximo turno. Mas... Vamos andando e vamos vendo. É, tipo o Maud. Acho que é aqui dentro. Dentro da floresta. Essa região. Portanto, como eu disse, eu gostava muito que eles me atacassem no próximo turno. Certo de pouco, eu vou colocar a sua cabeça no topo de uma ponte. Contra o Ronat. E podemos ter uma excelente batalha de... De ponte. Ainda dava para ter uma batalha hoje. Ainda dava. Senhor. Ainda dava. Orders. Ok. Marcos, senhor. Sim, senhor. Vamos ir em direcção ali. Deixa-me só ver os Arryn. Se estão... A mandar mais exércitos ou não. Aqui é uma pequena forçazinha. Que a gente destruiria se nos atacassem aqui. Olha, o Stannis ficou... A meio caminho. Não, entra lá para dentro outra vez, faz favor. Ok. Opa, eu como não quero terminar as coisas mal. Eu vou recrutar um novo diplomata. Para tentar falar com os Arryn. Tentar fazer paz com eles. E com os Martel. Uma última vez. Aliás... Aliás... Eu podia mandar a minha... Princesa, mas... Ela não tem charme nenhum. O que não é nada bom. Eu não tenho tempo para a sua banca. Orders. Senhor. Ok. Eu não quero já... Entusejar-me demais a dizer que isto está no papo. Porque... Nunca se sabe. Nunca se sabe. Olha, agora... Winterfell está com full stack cá dentro, não é? Senhora... Eles devem ter juntado todas as forças ali. Vamos só construir uma última Watchtower aqui. E... Vamos em direção ao Depot de Mott. Nós vamos manter aqui na defensiva. Esperar que eles venham ter connosco. Nós prosseguimos em direção a... Vamos construir uma Watchtower também. Aqui no Norte convém ter bastantes. Em direção ao Dreadfort. Que eu penso que é mais ou menos para aqui. Aqui nesta... Nesta zona. No meio destas... Florestazinha. Chegais quantos turnos para chegar ao Last Earth? Não muitos. Dois turnos. E nós um para termos Carhold. Dava para voltar. Não sei não. O rei deles neste momento deve estar cá dentro em Winterfell. Eu não sei quem é o rei. Nós já matamos o Rob. Já matamos o Bran. Honestamente não sei quem é que resta. Na família do Stark. Só se fosse o... Acho que é o Roderick, não é? Acho que é o Roderick o mais pequenito. O irmão mais pequenito. Mas não me lembro. Este está a vir para a terra dos Lannister. Para vir... Ver se encontra alguma riqueza interessante. O Bryce Selmy. Nosso primeiríssimo mercador. O médico Florent está a vir na verdade para as terras dos Tyrell. E... Estes gajos não se revoltaram não cá aqui. E... Onde é que está o outro mercador? Alistair Toyne. Vem para o Dorn. Ok. Só mover os meus navios. Só vir aqui espreitar as Ilhas de Ferro. Alistair. Alistair. Ao menos a parte... Ocidental não parece estar grande coisa. Estes barcos se calhar vão ser precisos para o Barrison ir conquistar... ...Bare Island. Mas a Ilha dos Urjos. Portanto vamos voltar lá para o Norte de tudo. E eu estou a ver que esta campanha já vai com 139 turnos, malta. 139 turnos. Eu penso que quase nenhuma campanha neste canal foi tão longa. Se a gente andar um bocadinho mais assim ainda chegamos aos 200. É assim, talvez a campanha do... Do coisa... Do... Do Rome 2 com a Macedónia. Essa teve bastantes turnos sem dúvida. Mas não sei se chegou aos 140. Mesmo assim. Eu vou ter que verificar isso. Antes desta campanha acabar. Antes do último episódio desta campanha. Que é para ver o recorde de turnos que a gente demorou. Porque... Enfim. O número de meses que a gente demora a acabar uma campanha não coincide completamente com o número de turnos. Não é? Por exemplo, aqui nós temos muitos turnos porque... Há turnos em que não fazemos nada. E portanto temos que... Passá-los à frente. Rapidamente. E portanto é mais por isso. Uh... Quem é este? Victorian. Uh... Um excelente general, mas... Com 76 anos. Não deve sobreviver muito mais tempo. Espero eu. Isto é uma das tais personagens dos Greyjoy. Um dos tios do Theon que não aparecem na série. Que é triste. Mas é verdade. Move! Eu decido por morte aqui. Eu decido por morte aqui. Mas os lichos têm tomado. Vocês sempre vieram me encontrar na ponta, hein? E eu estou pronto para defender Quando vocês vierem Tenho Besteiros Tenho balistas Tenho homens Com uma experiência imensa Este era o antigo exército do Do Stannis, recordo Eram dois arqueirinhos para cá Se for favor A White Harbor E nós Vamos para o Dreadfort Parece que o Gowan Decidiu voltar para trás Porque viu ali a capital a ser ameaçada E nós Vamos tomar o Carhold Ou retomar neste caso Quem se rir sou eu Parar, retreinar E no próximo turno Vamos partir Em direcção ao Winterfell Eu penso que o Winterfell vai ter que ser atacado em duas frentes Ou pelo menos esta zona aqui vai ter que ser Vai ter que ter mais exércitos do que apenas o Ronad Porque mesmo que o Ronad sobreviva a este ataque A esta batalha E eu espero que eles me ataquem mesmo porque eu adoro batalhas de ponte Estes gajos viriam a apoiar Mas eu despecho a Luzia rapidamente com a minha cavaleria Deste lado da margem Eu espero bem que eles me ataquem Porque eu adoro batalhas de ponte Quando sou eu a defender, claro Espero que me ataquem já No próximo turno Antes que o Gowan venha a apoiar Há um minuto de tempo Antes que eu olhe sobre as suas frentes Honestamente, senão vai ser muito complicado Nós no próximo turno tomamos Deepwood Moth E isto está muito perto de acabar Os Tarks estão muito perto de irem a vida Vamos para o turno 141 então Oh, esquece-me dos meus marcadores Ahá Cá está 3 para 4 Este gajo sempre vem a ajudar Aqui diz que nós estamos em desvantagem Mas Porque eles têm imensos Winterfell Guard Ui, imensos 1, 2, 3 4, 5 unidades Winterfell Guard Tem 2 arqueiros, parece-me Mas eu estou confiante que consigo vencer isto honestamente Portanto eu não vou retirar Eu vou lutar isto e esperançosamente venceremos Tentar criar uma linha de lanceiros Na minha margem do rio Pôr besteiros de cada lado Para tentar disparar sobre o inimigo enquanto ela avançar E ter as catapultas também prontas E Penso que conseguiremos vencer isto Penso que sim E o Winterfell está mesmo, mesmo, mesmo pronta Quase para ser conquistada a malta E assim sendo Obviamente que eu não vou mostrar esta batalha hoje, não é? Porque Já só falta 15 minutos Eu penso que esta batalha vai demorar mais do que 15 minutos Mas não tem mal Como a gente está a jogar episódios extra É mesmo para isto É mesmo para A pensar nestas grandes batalhas Portanto no próximo episódio No próximo sábado Vamos ter esta batalha Esperançosamente ganharemos E Pode ser que a gente acabe com o Stark no próximo episódio Se só lhes faltar mesmo Estas 3 regiões aqui Pode ser que sim Vamos ver a malta De todas as maneiras Não se esqueçam de acompanhar os outros gameplays Às quartas O Total War Attila Com o Império de Sassanida E Não se esqueçam de ver também O Portanto A página oficial Da comunidade youtuber De youtubers Lusófonos De Total War E é tudo malta Fiquem bem Beijos, abraços e muitos palhaços Até à próxima Amém 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 Amém